já foi? Boa noite todo mundo, como vocês estão tranquilos? Bem-vindo a mais um Camilo Caso Podcast, estamos mais uma vez ao vivo essa semana, novidade para muitos aí, a partir de terça, né? Terça e quarta, semana que vem vai ser segunda e terça e sexta, e sexta-feira vai ter mais uma novidade no nosso programa aí. Aproveitando, deixa aí, compartilha essa live aí, que essa live hoje é sensacional, um dos melhores empreendedores de Franco da Rocha, uma história incrível aí que vocês vão ouvir e aprender com ele. E deixa seu like e já segue a gente, ó, falta nove pessoas para a gente chegar, acho que é nove pessoas para chegar nos 600 inscritos, será que a gente consegue bater isso hoje? Preciso da força de vocês. E hoje, como eu disse, estamos com um monstro aqui de Franco da Rocha, Marcelo Clemente. Celão, fica à vontade, irmão. Fala, galera, boa noite, tudo bem com vocês? Tamo aí, tive a honra de ter esse convite do Camilo, tive que entrar na fila, né, que o negócio é disputado, tô felizão de estar aqui, vambora, vambora, segue nós, dá o like lá, deixa o seu joinha e acompanha a gente, vamos fazer acontecer isso aí. Isso aí. Celão, esse negócio aí de, vixi, deixa eu baixar aqui o volume aqui, baixar o volume aqui. Esse negócio de, meu, aí eu falei pra você, tá dando branco até nem mim, mano. Vambora, vambora. Celão, fica à vontade, o programa é seu, né? Falei um dos melhores empreendedores que a gente conhece de Franco da Rocha e isso aí é uma verdade, né? Eu que tava falando que ia mandar um abraço pro Marcelo Fratucci. Abraço, Fratucci. Obrigado, até que fim você tá... Tamo junto, Fratucci. Tá vendo um programa nosso, né, meu? Seu cara de pau. Ainda bem, quero do Celão aqui. Celão, falei um dos melhores empreendedores aí de Franco da Rocha, porque a gente conhece a história e tal. Como começou esse lado empreendedor de Celão, mano? Pode contar lá desde o início, mano. Bom, bacana, Camilo. Como que acontece? O empreendedorismo tá dentro da gente, a gente que tem que despertar esse lado. Eu trabalhei por 14 anos de metalúrgico, um ano e oito meses na primeira, que aprendi muitas coisas do que se não fazer na segunda, que me deixou lá por 12 anos e mais uns meizinhos aí. Aí acontecendo tudo que veio acontecendo na minha vida, foi mágico. Inclusive, eu entrei no ramo da barbearia, através desse emprego. Lá tinha amigos, amigos que carregam comigo até hoje e tal. Uma família foi construída ali. Um abraço pra vocês aí, tamo junto. Quem eu tô falando aqui sabe quem é. E surgiu essa história de montar um salão de cabeleireiro, uma barbearia e tal. Foi bem bacana. Tipo, mano, contando a história do início, é da hora. Porque, tipo, não me via nessa área. Tinha como hobby. Eu cortava cabelo do meu filho, do meu pai, do meu cunhado e tal. E nisso foi ganhando uma proporção que, tipo, uma tia da minha esposa, tia Cristina, um abraço pra senhora. Ela via já isso. Eu cortava o cabelo do Richard. Filhão, é nóis. Aí ele ia jogar bola, mano, com o filho dessa tia da minha esposa e ela perguntava, Richard, quem cortou o seu cabelo? Aí ele falava com todo orgulho do mundo. Pô, foi meu pai, tia. Ela fala pro seu pai montar uma barbearia. O ramo do seu pai é nas tesouras. E eu não me via. Eu falei, que ia cortar cabelo, você é louco? Não vira. E nessa daí, mano, foi construindo esse sonho, foi dando certo e tamo na luta até hoje. Tamo aí. Entrei por acaso, de verdade. Por acaso. De verdade. E só cortando aqui rapidinho, o Celão, tive a honra de trazer ele aqui, né? Não é que a fila tava cheia, até, meu, tava complicado, mas um dos propósitos nossos era trazer ele. Por quê? Porque foi um dos nossos primeiros, foi um dos, um dos não, foi o primeiro parceiro que chegou, a gente conversou, acreditou no nosso projeto. Até hoje, acredito, e pro pessoal ver, que quando não, não, não que não seja com, é, conveniente pra um ou pra outro de parcerias, a amizade continua a mesma, Celão continua sendo o mesmo cara pra mim e eu sendo o mesmo cara pra ele. E as pessoas têm que aprender isso, Celão, respeitar e separar as coisas. Verdade. Certo? E que mais que eu ia te falar? Metalúrgica, você ficou o primeiro, que ano que era que você entrou na primeira Metalúrgica que você falou? Olha, foi no 2000, 2000, acho que foi 2000, porque o Richão, ele tinha acabado de nascer, cara. 2000. Eu fui pai de menor, minha esposa, Denise e tal, construí-me uma história linda, tamo junto até hoje, graças a Deus. Parabéns, mano. Dê, te amo, meu amor, tamo juntas, hein? Aí sim. O que que acontece? Nessa daí, um tio meu, olha só que da hora, pro Projeto Família. Acredito muito nisso. O meu pai trabalhou numa Metalúrgica, ali no Alto da Lapa, Eletromecânica Lombardi. Não é do Silvio Santos, não, relaxa. Lembra até hoje o nome? Lembro, mano, porque ali foi onde começou tudo a acontecer na minha vida. Tipo, meu pai trabalhou nessa empresa, meu tio trabalhou nessa empresa e, tipo, eu tive oportunidade de trabalhar nessa empresa também, aonde eu conheci pessoas que foram amigas da época do meu pai trabalhou lá. Inclusive, eu conheci, tive, olha só que bacana, eu tive o privilégio de trabalhar com um rapaz que levou a minha mãe pra me ganhar no hospital, tipo, na, tá ligado? Ele falou assim, ô, você é o filho do Miguel? Sou, sou o filho do Miguel. Aí, tipo, naquela época, molecão, voando baixo. Por quê? Ele, ô, eu que te levei pra sua mãe ganhar você lá no hospital. Eu falo, caraca. Aí você para assim e começa a falar, pô, tem uma história aqui dentro. E nisso daí, eu trabalhei lá cerca de um ano e oito meses. Aí fui demitido, tal, bati cabeça pra lá, pra cá. E dali, um outro tio meu me conseguiu uma vaga no Grupo Delga, ali na Lapa de Baixo, tal, perto ali da Água Branca. É onde lá, e, tipo, muitas coisas que eu tive que abrir mão pra poder conquistar outras. Uma delas foi, tipo, nunca joguei bola, assim, tipo, ó, boleiro, tal, mas sempre gostei de brincar com a molecada. E uma delas foi me afastar do futebol, aonde que nessa empresa qual fiquei por doze anos e alguns meses, aprendi muito, Camila, aprendi muito. Aonde que eu aprendi, tipo, empreender até nessa empresa. Porque lá dentro tinha galera que vendia um perfume, vendia uma trufa, vendia algo pra somar no pagamento no final do mês. E conversando com um amigo meu, inclusive, da mesma igreja, dessa tia da minha esposa, ele, nós conversando ali, e agora, mano, como que vai ser? A firma veio falar que ia fechar, colocou todo mundo aquele baita ponto de interrogação na cabeça. Aí, nessa época aí, eu tava, tipo, também só metalúrgico, eu não tinha nenhuma auto-experiência. Aí, conversando com ele, ele falou, mano, você não falou corta os cabelos? Por que que você não faz no curso? Vai pra cima, mano. Pá, fui, saí da empresa, essa maquininha que eu comecei a cortar cabelo era da minha irmã, que na época meu pai comprou pra ela fazer o curso. Olha só que da hora. É coisas que acontecem que a gente vai entender depois, lá na frente, os propósitos. Tá ligado? Aí, nessa daí, Camilo, minha irmã casou, juntou as coisinhas dela, foi pra casa do esposo, e ela arrumou a maquininha e ia levar embora. Eu falei, não, a maquininha não vai, não. Aí, foi na onde eu comecei a cortar o cabelo do meu pai, cabelo da galera da rua, dos amigos ali do fundão, tal, e foi acontecendo. Só que, tipo, eu tinha como um hobby. Nessa metalúrgica, tipo, despertou esse desejo, tá ligado? Aí, foi na onde que eu fiz o curso, saí de lá, tive oportunidade de voltar pra outra metalúrgica, inclusive, lá na nossa quebrada tem a fita ferro, não sei se você conhece, do ramo automobilístico também, tal, uma firma boa, inclusive. Tive a oportunidade de entrar nessa empresa. Agradeci a pessoa que me convidou, eu falei, ó, tô num projeto aí, tenho um sonho aí pra tentar ver se dá certo. Posso deixar essa vaga, se caso não der certo nas tesouras, eu posso tentar essa oportunidade mais pra frente? A pessoa agradeceu, entendeu, e a barbearia vem aí, dando os frutos, tô colhendo e tamo junto. Foi dessa forma, mano. Legal, legal. E assim, quando você falou, tô recusando esse convite e vou ingressar nessa área de barbearia mesmo e vou acreditar. Você acreditou, lógico que você acreditou, né, por isso tá dando certo até hoje. Mas e a negatividade? Teve algum pessoal que chegou ser negativo pra você, dar mal com você e falar, meu, o que você tá fazendo? Camilo, você falando passa o filme, cara, é como se eu estivesse lá atrás, no ano de 2003, 2003 não, 2015, que foi quando tudo começou. Foi tudo muito rápido. Saí da empresa, ainda tava recebendo seguro, aí fui, conheci o pessoal ali da embeleza e tal, pode falar? Pode, né? Já foi, se não puder, já foi. Aí nessa daí, irmão, eu conheci o Júnior, professor Júnior, professor Roberto, temos amizade até hoje. Aí foi na onde que, tipo, começou a surgir essa história de eu montar a barbearia. Como você bem sabe, muitos não, a maioria que tá assistindo nós sabe onde que é localizada a barbearia. Pode falar, irmão. Dentro da quebrada. Pode falar, irmão. No miolo mesmo, no meio da vila. Vila Lafranque. Vila Lafranque. Vila Lafranque. O pessoal chamou, teve gente que chamou de louco. Teve gente que falou, mano, cê é doido. Isso aí não vai dar certo não, parça. Sai dessa vida, isso aí não vai te levar a nada. Porém, eu acreditei, mano. Eu vi meu sonho ali, tá ligado? Falei, não, vou apostar minhas fichas, vai acontecer, vou lutar até o fim, vamos pra cima. Se eu falar pra você que eu não pensei em desistir, eu vou tá mentindo. Porque como eu falei que eu fiquei 12 anos em uma metalúrgica, mais um ano e pouco na outra, mano, era pagamento dia 15, dia 5 já tinha dinheiro na conta de novo, férias, várias coisas que cê tinha na CLT, né? Porém, no ramo de empreendedorismo, tem que saber lidar com isso. Porque, mano, cê ganha dinheiro hoje, amanhã cê já não tem, aí esse dia cê foi bom, o outro já nem tanto, aí dependendo a semana é boa, o mês do outro seguinte já não é. Aí eu tive que me adaptar nessa nova fase da vida, mas foram várias pessoas, mano. Os falsos conselhos fantasiados de bom. Tipo, pô, mano, quando eu montei ali e tal, pessoas ao redor do bairro ali, todo mundo se conhece por ser um bairro antigo, mora bastante família ali e tal, legal, e pessoas vinha, falava assim, pô, mano, mas se você for lá pro centro, cê não vai cortar bem mais cabelo? Pô, fulano aí, seu Antônio, não sei se cê conheceu, pai do Iusinho e tal, ele já tá morando no céu, Deus o tenha, tá ligado? Tipo, ele também cortou uns cabelos ali, aí tipo, não deu certo, ele foi pro centro, se destacou, beleza, legal, teve um outro final do seu Rui também na entrada da vila e as pessoas falavam deles pra mim, tá ligado? E lá na vila temos o nosso grande amigo Gil, que também não pode deixar de deixar ele de lado, que pra mim se tornou até uma inspiração, tá ligado? Cê vê o Gil ali, tem uma história bacana e nisso, mano, eu montei a minha barbearia, tá ligado? Quando saiu esse tema de barbearia, os caras falaram, pô, esse bagulho é coisa de velho, isso aí nem existe mais, porém eu acreditei no meu sonho, acredito até hoje, trabalho em família, hoje eu tenho meu filho Richard, 23 anos tá comigo ali e tal, com 14, 15, começou nas tesouras, cê pega as fotos do passado, mano, ele é mó molecão e hoje tá colhendo os frutos dele também, tem sua esposa, já sou vô, tem os dois netos e tá acontecendo, entendeu? Mas veio sim os falsos conselhos fantasiados de bom, porém eu sabia que tipo, mano, eu acreditei em mim, primeiro passo do empreendedorismo, acreditar em você, cê tem que acreditar, cê tem que se blindar, mano, mirar lá na frente e sair das adversidades, fugir das tempestades e tal, e mano, continue a nadar, igual aquela musiquinha do Nemo, entendeu? Cê não tem que olhar pra trás e tal, cê tem que saber fazer a sua base, ter seu pé no chão, ser humilde, se você erra, cê tem que reconhecer, pô, mas cê tem que também contar os seus acertos, de 0 a 10, cê acertou 9, errou no 10, os caras não vão olhar pra você pelos acertos, vai falar, pô, mas cê errou aqui, é igual eu falo com os meninos que já passaram com a gente, a gente hoje, como profissional, não nos dá o direito de trabalhar com produtos amador, ferramentas de amador, tipo, quando a gente começa a cortar, cê faz um corte ali, um disfarce ali e tal, mas cê bate o olho na situação, cê vai logo nos erros, o cara faz o corte espetacular, mas você como profissional, cê bate o olho e fala, pô, mano, mas ali dava pra melhorar mais um pouquinho, e é isso, mano, foi acontecendo e tamo aí hoje, graças a Deus, não é só a barbearia, tem umas outros empreendimentos aí, aí os pessoal acham que nós já é o Celão Abravanel, mas não, é os caras acham que por ser empreendedor, a pessoa se torna rica, mas não é, mano, quem é empreendedor sabe, é, joelho no chão, calo no, sabe, mano, a lágrima desce, quando o Richão começou comigo, eu lembro, passando o filme aqui, eu lembro que eu cheguei a chorar, velho, tá ligado, porque tipo, ele molecão, voando baixo e tal, e tipo, ele não tinha tanto foco que ele tem hoje, tá ligado, aí uma vez eu sentei, tomei minha ducha, pá, sentei na cama ali, fiquei pensando, aí minha mulher, não, vai dar certo, me acompanhando, sempre acreditando em mim, aí a lágrima desceu, a frase que eu lembro que eu falei e carrega até hoje, falei, será que eu quero que ele viva o meu sonho? E não é, mano, hoje ele tem um sonho dele, tipo, que nem se nós soltar a mão hoje, ele toca, ele vai viver a vida dele em qualquer lugar, moleque cabeça, mano. Eu tenho mais um diamante aí que eu tô lapidando, tá igual nós hoje, mas logo logo vai falar dele aí, vambora. Não, mas sucesso. Mas da hora, você tem só os dois? Só os dois, mano. É o Rick e o? O Richard e o Gustavo. E o Gustavo, né, tá aqui acompanhando a gente aqui, ao vivo. Show! Deixa eu fazer uma pergunta pro seu Rick, que também é São Paulino? São Paulino, cara. Minha esposa é palmeirense, minha nora é corintiana, aí tem meus dois netos, nós tá arrastando pro nosso lado, aí vira e mexe e fala que vai dar um macacãozinho do Corinthians, minha esposa já falou que vai dar uma camisetinha do Palmeiras pro moleque, mas não vai, não tem como. Tipo, de bebê já vai doutrinando, é cantando o hino perto, pôndo pra assistir jogo. Minha netinha, você tem que ver, coisa mais linda. É, eu vi as fotos do Rick com ela, mano. Eu vi. Mandar um abraço aí pra toda a galera do chat aqui que tá acompanhando a gente. Celão, esse negócio do empreendedorismo, a gente tava até conversando sobre isso ontem. Você acha que tem segurança no empreendedorismo igual tem na CLT? Ou não tem segurança em lugar nenhum? Mano, é tipo assim, você tem que saber entender o jogo e não é do dia pra noite que as coisas acontecem. Tanto que se você entra na CLT, uma empresa, ela vai tipo te chamar, antigamente, mano, um bagulho louco, né? Era três meses de experiência. Hoje é 45 dias em algumas empresas. A empresa vai tá te avaliando, ver se você se enquadra no perfil, se você não vai dar nenhuma novidade. E no empreendedorismo não tem isso não, mano. É um dia pelo outro. Que nem se você não tá bem, você vai, não é, tá trabalhando pela empresa, você vai no médico, pega um atestado, a empresa paga o seu dia. Pra empreendedorismo não tem não, mano. Todo dia você tem que tá bem, mano. Aí é onde que você, tipo, vai desenvolver nessas técnicas que mesmo você não tá no bem, você não pode demonstrar pras pessoas que tão ali com você, ao seu redor. Tipo, o pessoal fala, pô, mano, você não cansa? Pô, mano, você trabalha de domingo a domingo? Eu, tipo, falo assim, mano, deixa pra descansar quando eu morrer, tá ligado? Tipo, nós cansa, nós sente dor, nós fica doente, mas muitas das vezes, mano, você tem que ir desse jeito mesmo, vai. Porque é um dia pelo outro, mano, é uma vitória a cada dia. São pequenas conquistas que você vai construindo ao longo do tempo, que lá na frente, talvez você olhe pra trás e fala, pô, mano, eu tô aqui hoje, mas aí neguinho sempre fala, pô, é sorte. Nunca foi sorte, sempre foi Deus. Porém, mano, é nós acreditar em nós mesmo. Aí, voltando nesse tema que você falou, no empreendedorismo é isso. Se você trabalhar hoje, você tem, aí se o dia for bom, você já tem uma gordurinha de sobra pro outro, aí você vai escolher, mano. Vou descansar hoje, vou ficar de folga. Pô, tô com uma dorzinha de cabeça aqui, mano. Acho que se eu for no médico, eu pego um atestado. Mas aí você lembra que você é o dono, véi. Você não pode falhar, tá ligado? Pô, mano, direto, vira e mexe, nós vai lá no hospital, passa no médico. E aí, vai precisar de um atestado? Não, doutor. Preciso não. Isso não vai adiantar, entendeu? O atestado é você mesmo, caramba. Então, vambora. Então, é isso, filho. Chega a ser engraçado assim, é no lado de empresa, né? Porque quando você quer ficar doente na empresa, né? Isso aí é bom pra quem trabalha em empresa aprender quem é novo, né? Quem é novo faz muito isso, porque eu já fiz isso. O Marcelo Fratusso sabe. Meter atestado na Estel, na época. Nossa senhora. E assim, você ia pra pegar atestado. E você não tava doente. E os caras não davam atestado. Correto. Aí, quando você tava doente, você precisava, e o cara olhava no escuro, e o cara mesmo assim não dava atestado. Aí, quando você é autônomo, você vai no médico, quer quantos dias já testado? Você acha quantos dias aí dá pra você se recuperar? Agora eu não preciso não. Já me libera. Já libera. O bagulho da hora mesmo. Teve uma mão que eu tava tão, tipo, mano, você não... É que não é meio que das antigas? Aí você vai começando a entender as regras do jogo ao longo do tempo. Aí, tipo, devido a esse trampo meu de domingo a domingo, você não tem hora de descanso. Enquanto você tá descansando, você tá postando, tá ligado? Fazendo acontecer. Aí, mano, eu desenvolvi uma dor forte na coluna que não tinha remédio que passasse. Aí, pra você ver que o bagulho foi louco, que me indicaram pra fazer a compultura, mano. Mó barato. O cara lá, muito da hora. Excelente profissional, inclusive. Aí, ele falava assim, pô, saí daqui, mano, é 40 minutos de repouso. Tô falando aí na minha legal que se eu passar ali, eu vou catar um atestado. Aí, você já emendava. Quinta, afirma que é boa. Você só vai sair daqui se você der motivo. E, tipo, pra mim, da hora legal. Me tinha atestado a torta direita, pá, faltava, cano seco, igual fala, né? Aí, quando eu fui demitido, deu aquele start. Eu falei, peraí, mas o porquê que eu tô sendo demitido? Porque me falaram que eu só sairia daqui se eu desse motivo. Molecão novo, voando baixo, não entendia muito a regra do jogo. O gerente, senhor Giovanni, não esqueço o nome dele. Ele falou assim, assinando minha demissão, inclusive. Falou, firma nenhuma vai te pagar pra você ficar em casa. Firma nenhuma. Firma quer um funcionário produzindo, um funcionário trabalhando. Foi na onde que me despertou que, pra poder ter umas coisas, você teria que abrir mão de outra. Na segunda, eu fiquei 12 anos e alguns meses. Nunca, não é que eu nunca me tinha atestado durante esses 12 anos. Aí, justamente, mano, se aqui tá doendo, mas dá pra levar. Vambora. Aí, já foi criando as responsabilidades. Que nem eu e minha esposa nos tornamos pai de menor. Era tipo duas crianças cuidando de outra, tá ligado? Aí, o rixão, mano, pequeno, pedindo leite, fralda, que na época dos nossos pais, acredito que com você também foi assim, era fralda de pano. Mas aí, nós já pegamos a fase da fralda descartável. Então, mano, você tinha que ralar. Você já vai separando homem de meninos, tá ligado? Aí, você cria responsabilidade. Você, tipo, tem hora extra. Você, mano, põe meu nome aí. Você pede pra trabalhar, tá ligado? Aí, você é até chamado de puxar saco. Ah, mano, puxa saco, mano. Você tá aí de ajudante, fazendo serviço de operador. Mano, mas ninguém sabe o fardo que nós tinha nas costas, tá ligado? E foi acontecendo, mano. Então, aí, vamos vivendo. Hoje em dia, eu entendo que, tipo, coisas que meu pai me ensinou, que eu passo pros meus filhos, passo pra molecada lá da quebrada. É mais ou menos isso. Pra você ter visão, você valorizar, você aprender a investir no CNPJ dos outros, tá ligado? É mais ou menos isso. Pô, eu tô numa empresa que eu tenho que separar copo. Vamos dar um exemplo assim. Mas eu posso tá na minha que eu vou ter que embalar depois esses copos. Eu posso tá levando pra distribuidora esses copos. Você já tá aprendendo ali, mano. Se a pessoa saber usar as oportunidades... que logo quando eu entrei, o cara tá... Eu entrei e o pessoal me colocou com esse cara pra ele me ensinar o serviço. Ele tava com o jornalzinho amarelo, procurando emprego. O molecada de hoje não sabe o que que é isso. Então, só que esse cara, ele tava na empresa já fazia cinco anos. Isso aí em 2016. Falando mal da empresa, torta à direita. Eu saí da empresa por uma decisão que eu tive, né? Três anos de empresa. E o... E um cargo que, tipo assim, eu fazia muita coisa. E não tava num cargo satisfeito pra mim. Então, o pessoal não tava me valorizando. Eu ia me valorizar, ia pra uma área que eu ia ganhar o que eu ganhava no mês. Eu tava ganhando em duas semanas. Entendeu? Então, aí eu peguei e falei assim, não, pra mim não dá. E eu peguei e saí. Aí eu fiquei três anos na empresa, somando que o cara, quando eu entrei, tinha oito. E depois... Não, só que esse cara tinha oito anos. E esse cara todo dia falando mal da empresa. Eu entrei na empresa, ele falando mal da empresa. Eu saí, ele falando mal da empresa. E ele na empresa ainda, mano. Fala o seguinte, se a empresa não tá dando certo, você não gosta da sua empresa, tchau. Pede pra sair, mano. Você entendeu? E vai abrir o seu negócio, que aí você vai ter os dois lados da moeda, as duas versões. Você vai ter a história de como empreender, de como um dono da empresa ele gerencia. Era mais ou menos isso. Tipo, eu corto meus clientes, vai de meses até setenta e tralala de anos. Tem cliente que eu já atendi que tinha quase noventa, mano. É mais ou menos isso. Se a montanha não vai malmé, malmé vai à montanha. Então, tem uns clientes que eu atendo no domiciliar, que a maioria é enfermos e acamado e tal. Você vai ouvindo, vai entendendo o que o cliente precisa. Vamos supor, você tem seu filho, filho, enquanto você tá cortando, seu filho vai tá à toa ali e tal, e você vai tá preocupado. Então, foi na onde que a gente pôs uma televisão. Que desenho que você gosta de assistir? Já pergunta pro moleque. Você tem que também aprender, não só colocar, como cantar. Tipo, a tatá, galinha pintadinha. Coloquei uns bonequinhos pra enterter. Aí, daqui a colar, você põe um salgadinho, põe uma bala, põe um refri, tá ligado? É onde que você vai, tipo, mano. Você chega do serviço, puta sabadão, quente, solarado. O que que eu posso te proporcionar na minha barbearia? Além de você cortar o cabelo, você vai tomar uma cerveja. Se você bebe cerveja, vai tomar um refrigerante, vai tomar um suco, uma água. É coisas que você vai vendo oportunidade. Vai abrindo, você como empreendedor, é tipo automático, mano. Você vai vendo as oportunidades brotando na sua cabeça. Você se inspira em pessoas, inspira em várias, tá ligado? Do que fazer e do que não fazer também. Aí foi na onde nós foi colocando um doce. Agora é a bomboniere, que você lembra? Antigamente não tinha quase nada. Se, pra quem tá aí, pesquisa aí na barbearia, fotos no Facebook de 2016, 17, mano. Tinha nada. Era só eu cortando o cabelo, um espaço da hora. E o pessoal começava a pedir, mano. Inclusive o lance do Lava Rápido, tem o nosso amigo Léo. Um abraço, Léo, tamo junto. JC lá, tem um Lava Rápido lá embaixo, perto do campo. Ele tinha já o Lava Rápido dele e a parceria sempre foi essa. O intuito sempre foi somar, mano. Camilo, meu cliente tá aqui, ele quer... Camilo, não. Ô, Léo, meu parceiro tá aqui, ele quer lavar o carro. Pô, Celão, manda, dá pra lavar. Aí, tipo, foi também crescendo junto no quebrado. Aí ele falava, Celão, eu tô com dois na frente. O cara é assim. Tem cliente que quer chegar, quer ter a cadeira livre pra ele. O cliente quer chegar, quer o Lava Rápido disposto pra ele. E o cara não tem aquele tempo. Então, foi entrando nessas coisas pra reduzir o tempo da pessoa ali. Que aí o meu plano, e tá dando certo, graças a Deus, é esse. O que eu posso te proporcionar pra você fazer em um lugar só? Você vai cortar o cabelo, mas você quer lavar o carro. Mano, vamos lavar com nós. Entregado? Mandava pro Léo. Aí, devido à agenda do Léo também cheia, tinha vez que ele não conseguia atender. Falei, mano, tá aí a oportunidade, dá pra nós montar um Lava Rápido. Mano, mangueira de jardim, aspirador de casa da patroa. Tô devendo um aspirador pra ela até hoje. Que quando o chicote estralou mesmo, três carros, mano, de uma vez, esquentou a biela do aspirador, mano. Nem puxava, nem assoprava, não fazia nada. E foi mais ou menos isso, mano. Tipo, num lugar só, você procurar atender a demanda. Eu tenho clientes lá na barbearia, que vai lá comprar rabiola. A galera, às vezes, passa a ver nós fazendo a rabiola ali. Fala, pô, um barbadão desse aí empinando pipa até hoje. Não que eu não empine, ó. É pipoterapia. Empino. Tá ligado? É vivência, mano. Exatamente. Eu faço rabiola, 25 centavos no metro. Aí, vamos lá atrás, mano, na época de moleque, aonde que já começa você a empreender, sem saber que você tá se tornando um empreendedor. Tá ligado? A rapaziada tudo eufórica ali pra tirar os réis e tal, e não queria fazer, não tinha o tempo pra fazer a rabiola. Eu ali, ó, bem no sapatinho, fazendo a rabiolinha, ganhando meus primeiros centavos. Tem uma história linda também pra falar, se você me permitir. Conta, permita, conta aí. Falando nessas dos primeiros centavos, meu pai é evangélico, eu sou evangélico e tal, e a nossa religião, agora não, mas ela era bem rigorosa, referente à televisão e tal, essas paradas, né? E nós crescia, nós cresceu sem, mano. Aí, o que é que acontece? Eu, de tanto, não é incomodar, de tanto questionar o meu pai o porquê nós não tínhamos televisão, que aí quando você já vai crescendo, já vai vendo o time, vai vendo a galera falar de jogo, e tipo, pra assistir um jogo, era na casa do meu primo, na casa do colega, tal, essas paradas. E meu pai falou assim, ó, é o seguinte, eu não vou pôr a televisão dentro de casa, mas se você trabalhar e você comprar com o seu dinheiro, pode pôr. Mano, pra mim foi um desafio e a melhor coisa do mundo pra mim, que aí de volta a falar, você começa a empreender, mano. Meu pai, quem é morador antigo ali na quebrada vai lembrar? São Miguel, tamo junto. Hoje eu entendo os puxando de orelha, São Miguel, muito obrigado por isso. O porquê? Muitas das vezes ele tinha a fabriquinha de algodão doce, começou vendendo o algodão doce. De vendedor, ele se passou dono da máquina de algodão doce e o projeto era a família, mano. Minha irmã ficava ajudando ali a fechar, meu pai fazendo, eu embalando, minha mãe, que Deus a tenha, saudades, mãe. Tamo junto. Sei que não, onde a senhora está? Deve estar muito feliz. Deve não, tenho certeza que está. Nessa daí, Camilo, a sobra que sobrava ali do algodão doce, nós começava a vender, fazia umas bolinhas, embalava, eu e minhas irmãs, mano. Saía na rua da La Franca, Lanel, Monte Verde, e saía pra vender isso daí. Aí meus primeiros centavinhos fui ajuntando, fui pegando moeda por moeda, eu falei, mano, acho que dá, acho que essa quantia já dá. Aí fui eu, minha mãezinha, descemos em franco, lotado de moeda, mano. Pesadão das moedas. Mas foi naquela antiga lojas eletro, tá ligado? Que tinha ali. Aí pesquisamos lá, mano, televisão zona, aquelas de tubo e tal. Falei, puta, é uma dessas que eu quero. Aí, quanto você tem? Eu falei, mano, tô lotado de moeda aqui. Aí o cara, vem cá, vamos contar. Aí ele contou, foi mó barato, que ele falou assim, ó, tá vendo essa televisão zona aí, ó? Falei, tô vendo, ó, chega brilho. Ele falou assim, não dá pra comprar não. Dá pra comprar aquela ali, ó. 14 polegadas, pequenininha, mano. Mas foi com o dinheiro do meu trabalho, suor, conquistado. Compramos a televisão, ainda pagamos o táxi, mano, pra subir com dinheiro de moeda, tá ligado? E tipo, essa TV, meu filho aproveitou dela, mano. Dei pra minha esposa, deixamos lá na casa da minha sogra, meu filho assistia ali e tal. Era como se fosse um troféu, tá ligado, mano? E eu valorizo essas coisas, mano. De onde a gente sempre veio. Manter essas raízes, manter a sua base. E o projeto é esse, é família. E tamo aí, mano. Aí é onde que eu te falo. Aonde você começa a empreender sem saber. Sem saber que você tá se tornando ali um empreendedor. E coisas boas tão acontecendo na minha vida, mano. Graças a Deus. Portas estão se abrindo. Tá ligado, Camilo? Parabéns, você merece pela história aí. E a gente se conhece, né? É que nem eu falo, o cara não é questão de ser amigo, ser íntimo e tal, tá um na cara do outro, mas é respeito. Respeito. Entendeu? E se conhecer. Tem você, tem outras pessoas que eu admiro também na vila. É poucas, é poucas. Não dá pra contar, não dá pra encher uma mão, não dá mais. É isso que as pessoas têm que levar. Entendeu? É isso que tem que levar. Sei lá, antes de eu fazer a próxima pergunta aqui. Próxima pergunta, sim. O próximo assunto descontraído aqui, mandar um salve aqui pra galera do chat aí. Pessoal, muito obrigado aí pra vocês estar acompanhando. Chegou a bater 32 simultâneos, parabéns aí. Por causa de vocês, o canal tá crescendo. Valeu. E vamos pra cima. Tassiana, mandar um abraço pro Tassiana. O Talk Canal aqui, ó. Como que é? Tudo no canal. Quem mais? O Rodrigo Nascimento, André Luiz e o Erenaldo. Show de bola. Abraço aí, Erenaldo. Meu, pessoal, aqui tudo gente boa, hein? Tudo da vila, né? Sucesso. O Lucas Borges também. Show. Salve, Lucas. Pessoal, tudo... De boa. Valeu. Celão, outra coisa também, meu. Uma coisa que eu achei interessante, você fala de família. A união. A união que vocês têm ali. Às vezes, o cara que tá empreendendo, ele quer pegar fulano, beltrano, agora que tem esse tarte na minha mente. Tudo de fora. E quem tá exatamente ali do seu lado, é o que vai fazer a engrenagem. Meu, passo lá, é você no salão, o Rick no salão e a sua esposa no Lava Rápido. Cara, ali eu vou falar pra você, hein, meu? É de tirar chapéu, mano. É show. Porque ali, além de você que não teve vergonha de abrir um salão e ouvir os que o povo tava falando, a negatividade, você também é... a sua esposa tá ali do seu lado com você e tá lavando o carro ali, mano. Isso aí, pessoal, não foi o Celão que tá me falando, não. Isso aí é uma coisa que eu vejo. Uma coisa que eu vi acontecer. Isso aí é pouco, mano. Camilo, essa é a nossa realidade, tá ligado, mano? Você falando, conforme você vai falando, a mente vai trabalhando. Mano, quando eu conheci minha esposa, foi naquela escola Arnaldo Guassieri, você sabe onde é, né? Sim. Ali começou, nos aproximamos, tava através de um primo dela, o Robson, o Binho, tamo junto, parceiro. Te agradeço, garoto. Tô rendendo, tô colhendo os frutos desse relacionamento. O que que acontece, Camilo? Tipo, o negócio foi acontecendo, ela ficou gestante ainda na adolescência. Ainda mesmo assim, mano, eu não casei com ela. Tipo, ela continuou morando na casa da mãe dela, eu na minha casa, eu, tipo, voando pra um lado, pro outro. Não passava seriedade no relacionamento, tá ligado? Tanto que, tipo, mano, a vida é cheia de altos e baixos, tá ligado? E num desses altos e baixos da minha vida, foi na onde que eu saí da primeira empresa. Nesse intervalo até entrar na segunda, mano, eu lembro que eu conversando com a minha mãe, eu falei, mãe, eu preciso de um emprego. Se alguém me der uma oportunidade, as coisas vai começar a mudar. E mudou, graças a Deus, Camilo, que mudou pra melhor. E nessa fase todinha da minha vida, minha esposa nunca me abandonou, mano. Tá comigo até hoje e eu sempre falo, mano. Não pense em largar você e os planos é envelhecer ao seu lado, porque esse é o significado verdadeiro da palavra família. E é justamente isso, mano. Se é pra dar oportunidade, nós temos que dar pros nossos, que tá ali em casa. O primeiro é colher os frutos. Porque você, muitas das vezes, eu acho que já aconteceu, se não aconteceu, já pega esse antídoto, mano. As pessoas, você não tem que ligar porque os outros vão falar, não, parceiro. Porque se você fizer, vão falar. Se não fizer, vai falar também. Seja você. E nessas oportunidades, eu viso muito a família, porque foi assim que eu fui criado. Foi assim que meu pai me educou, tá ligado? É assim que eu educo meus filhos, mano. Que os primeiros a colher os frutos da sua bênção tem que ser os que estão ali com você, ao seu redor, os que acreditaram, os que esteve com você ao seu lado. E esse é os planos. Mano, nós vai crescer, mas não faz sentido crescer sozinho, mano. Você tem que ter alguém pra te apoiar, alguém pra te orientar, alguém pra te aconselhar. E essa é minha família, mano. Família Celão, inclusive, você tá ligado? Família Celão. Vários projetos tá tendo ali, várias coisas boas aconteceu através disso, porque esse é os planos, mano. Ajuda o meu esposo, ela me ajuda, eu ajudo o meu filho, ele me ajuda, ajuda o meu caçula, ele me ajuda, é todo mundo se ajudando, minhas irmãs, meu pai. Tanto é que devido, que nem você falou, como aconteceu pra você empreender ali na sua barbearia, é justamente isso. Pai, eu sempre gosto de ouvir os mais velhos, procuro conselho com os mais velhos. Pai, eu tô pensando em fazer isso, isso e isso. O que o senhor acha? Pô, você já buscou a palavra, conversou com Deus, viu que Deus mandou pra você? E eu me pego nessa palavra, vai que eu sou contigo. Aquilo que você for fazer em prol da sua família, que vai abençoar a sua casa e as demais pessoas, pode ir sem medo, Camilo. Que Deus está no negócio. Então não adianta nós querer se aventurar, não temos mais idade pra isso, mano. E essa é a base, família. Eu acredito nisso, eu vivo isso, tá ligado? Porque não é fácil você ter uma ideia e a sua família mesmo abraçar a sua ideia. Pô, minhas irmãs, tá comigo nos bastidores, talvez você já tenha visto minha irmã mais velha, a casada que se tornou mãe de novo, tenho dois sobrinhos, três sobrinhos lindos também, fora os mais velhos que estão aí, que já cada um com seus propósitos. Mano, se for juntar tudo, é uns dez sobrinhos. Esses dias nós tava contando, eu esqueci de um, cara. Aí eu falei, não, é nove, não é dez. Eu, pô, o que é o mais zoeiro, o mais, tá ligado, agitadão, eu esqueci do garoto. Aí eu até falei, vamos marcar um dia pra reunir todos os sobrinhos juntos e fazer a noite do lanche, a noite da brincadeira, vai tá todo mundo com nós. Esse é o intuito, manter a família próxima, mano. Porque o mundão tá aí, tá dragando tudo, velho. E se a gente não preservar a nossa família, é da hora. Eu tenho um sonho, Camilo. Meu sonho é em ajudar o próximo, tá ligado? Meu sonho é tipo, mano, ô, eu tenho uma vaga de emprego, mas tem alguém na minha família desempregado? Tem gente da família que não liga, não tá nem aí e mete o foco, tá ligado? Porém, meu parceiro, eu vou dar oportunidade pra ele, pra amanhã ou depois ele falar assim, mas você não me chamou. Chamei, você que não valorizou. E através disso, mano, várias portas se abrem também, pra vida não só dos meus, pra quem tá comigo, quem tá no meu convívio, pra quem tá ao redor. Porque é mais ou menos isso. Você vê oportunidades. Estão aí o tempo todo, mano. Você tem que abraçar. Exatamente. E esse negócio da família é interessante, que você pegou a base do seu pai, de como você foi criado e conseguiu trazer pra você, pra sua vida e conquistou sua esposa, tá junto até hoje. E tem seus filhos e o Rick também tá indo no mesmo caminho, né? Da hora. E a gente acha que não existe. E é que nem eu falei uma coisa aqui ontem no podcast, o pessoal esqueceu um pouquinho esse negócio que vem muito na televisão e no Instagram, que é a novela, né, mano? A vida perfeita. Mano, a vida perfeita do cara é essa aí, mano, né? O filho e a mulher trabalhando do lado. É sábado. Domingo vocês abrem também? Agora não. Agora devido a uns novos projetos com os quais eu tô envolvido, eu não tô abrindo de domingo, mas eu trabalhei de domingo a domingo, mano. E não me arrependo disso não, tá ligado? Certo. Tanto é que esse negócio de você falar de domingo a domingo é bom você falar, Celão? Porque é o seguinte, nas férias, você, nas férias de janeiro, você parou um pouquinho, né? Foi quantos? 15 dias? Camilo, agora eu consigo parar 15 dias. Essa última nem foi 15. Devido às suas responsabilidades, aumenta também o seu comprometimento. Devido ao comprometimento, aumenta também a responsabilidade. E tipo, mano, eu tenho uma galera que eu tenho que dar de conta pra eles. Não é assim não, tipo, pô, mano, tá patrão, tá da hora, tá legal, é 15, 20 dias. Até o Richard fala que a última férias que ele lembra na vida dele, depois que ele se tornou empreendedor, foi na escola, velho, tá ligado? Férias de escola. E é mais ou menos isso, você não tem tempo pra isso, mano. Aí você tem que conciliar, tá ligado? Tipo, você, mano, eu valorizo isso. De novo, voltando pra família. Você fazer as suas confraternizações. Mano, conquistou um negócio? Comemore, parceiro. Porque muitos não sabem o quanto você lutou pra isso. Então é na onde que aí vamos colocar assim, vou tirar um dia de folga hoje com a minha família, nós vamos almoçar em tal lugar. Hoje eu consigo proporcionar isso pra minha família. Mas muitos dizem, ah, também, do jeito que você tá aí, mas não olha as pedras. É igual tem um ditado que a quebrada sempre fala, todo mundo vê a pinga que você toma, mas ninguém nota os tombos que você leva, tá ligado, Camilo? Hoje eu consigo tirar 10, tirar 9, tirar 15, tá ligado? Mas automaticamente, meu parceiro, é ralar. Aí é onde que entra o domingo, onde entra o feriado. Meu ramo é barbearia, meu ramo é lava rápido, vendo bugigangas pela internet e tal. Então, meu parceiro, se o CLT emendou o feriado, ele vai tá tipo, por exemplo, trabalhou até, o feriado é na quinta, ele trabalhou até quarta. Quinta, sexta e sábado é o dia que a barbearia bomba. Enquanto eles descansam, nós trabalha, tá ligado? E é mais ou menos isso. Enquanto ele está trabalhando na semana, você está trabalhando também. Exatamente. Porque sempre tem um de férias, um que trabalha mais tarde, um que trabalha mais cedo, e um que quer dar um rolê, né? É da hora isso aí. Celão, pra nós não perder o que eu estava quase esquecendo, os projetos, mano, os projetos sociais que você faz. Meu, quando que você teve essa ideia, falou assim, meu, eu consigo ajudar com isso e eu não consigo ajudar de tal maneira que eu posso alcançar certo recurso, vou começar a compartilhar, a pessoa me ajudar. Como surgiu isso aí, Celão? Camila, interessante você tocar nessa pergunta. Legal, bacana. Surgiu da seguinte forma. Tipo, mano, tipo, eu tenho 41 anos de idade, há 34 morando no mesmo lugar ali na quebrada. Então você pega os problemas da quebrada, você olha pra sua quebrada com outros olhos, tá ligado? E tipo, a solidariedade, mano, é algo que já está em nós desde sempre. É mais ou menos isso. O brasileiro é um povo solidário. Por quê? O que que acontece? Você vê, devido a grandes desastres, grandes percas, essas paradas, mano, você vai lá no seu guarda-roupa, pô, campanha do agasalho. Eu tô com duas blusas, mas a que eu mais gosto, tá da hora e tem mais duas que eu não uso. Mano, vai doar. Aí devido a fazer esses projetos, foi acontecendo isso. Que nem dia das crianças, essas paradas, Páscoa, fizemos uma solidariedade da Páscoa bacana também. Aí é mais ou menos isso. Sozinho a gente não consegue. Aí é onde entram os amigos, os verdadeiros amigos, que é onde você consegue vender essa ideia pra eles, de ser solidário e compartilhar daquela bênção que Deus te proporcionou, parceiro. Que é mais ou menos isso. Hoje, graças a Deus, Deus me dá essa oportunidade. Passo isso pra família, levo meus filhos comigo, minha esposa. E você vê, mano, que mais ou menos coisas que pra nós não é que não tenha grande significado, mas pra outros você faz a diferença na vida daquela pessoa. E isso não tem preço, mano. E estando ali, convivendo na quebrada, eu lembro que a galera das antigas aí vai lembrar. Tipo, dia das crianças, Natal mesmo, passava um caminhão, mano. 11h13, jogando bola, distribuindo brinquedo. Era mais ou menos aquelas bolas de leite, que aí dava 10 efeitos até chegar no gol. Você tá ligado o que eu tô falando? Eu leio. O cara chutava lá de cima do caminhão, você vinha mirando a bola, quando chegava perto, você pegava, ela mudava a direção. E a galera corria atrás desses caminhões, os manos das antigas aí sempre fortaleceu. E foi uma forma de eu retribuir, mano. O que a quebrada me proporciona, é uma forma de eu devolver pra ela, junto com os meus, aquilo que Deus me abençoa. Tipo, sozinho não dá, é difícil. O projeto é solidário, tá ligado? Camilo, você mesmo sabe, se ninguém sabe, fique sabendo. Camilo sempre esteve envolvido em vários projetos comigo ali. Ele não gosta muito do que fale, não gosta muito do que apareça e tal. Mas não é respeito, mas o que é bom tem que ser compartilhado. Enfim, foi dessa forma, mano. Você estando ali na quebrada, você convivendo com as pessoas, tá ligado? Pô, mano, a vizinha ali tá passando uma dificuldade, tava precisando de um arroz. Mano, um pacote de arroz, talvez pra um não faz falta. Eu dou um arroz, você dá um óleo, o outro dá um feijão. Mano, nós conseguimos proporcionar uma cesta básica pra aquela família, parceiro. E é assim que funciona, tá ligado? Eu penso na conta simples, que menos é mais. Um mais um é dois, então se nós tem um pão, mano, e a pessoa do lado não tem nada, nós vai ter meio pão. Nós vai dividir com ela, tá ligado? Aham. Ô, Celão, o Davi Silva, salve Celão, cola aqui no Paraisópolis. Pra nós, como que é? Pra expandir a família Celão, expandir a família Celão. Tem uns projetos bons por aqui. E também tem uma pergunta aqui pra você, Celão. Sabe quem que é esse aí, pessoal aí? O Davi? O Davi, é. Sei sim, foi. Aí ele falou assim, ó, é... Qual a dica você tem pra quem quer começar a... Como que é? Empreender. Começar a empreender. Abriu um negócio, né? Aqueles que falam difícil aqui. É, eu entendo. Entendi a pergunta. Eu passei por essa pergunta, mano, a semana passada. Um sobrinho meu, Zé Carlos, Zéca, estamos fechados, hein, Galeano? Você tem um ouro aí do seu lado, meu parceiro. Moleque é bom. Moleque é bom. Você tem que usar as peças que você tem no momento. Não espera, tipo, ah, mano, o Brasil tá passando por um momento delicado, parceiro. É frases motivacionais. Começa a ler, abre muito a mente. Começa a escutar pessoas mais velhas. Começa, mano, usar o que você tem. As ferramentas que você tem, você use. Em tempos difíceis, fazem homens fortes. Em mares bravos, formam-se bons marinheiros, tá ligado? É mais ou menos isso, mano. Enquanto uns choram, outros vendem lença. Mano, tá sol, vou vender o quê? Vou vender óculos, vou vender guarda-sol. O tempo virou pra chuva, é capa de chuva e guarda-chuva, parceiro. Você tem que usar o que você tem. Muitos não sabem, mas eu também fui camelô, cara. Você tem que ser, mano, você tem que ser ligeiro. Tá certo. Calor, você vai vender chocolate? Não, só se já vende o canudo. Que aí vai estar derretido no bagulho, tá ligado? Mas no frio sai bem, mano. Calor é água, é refrigerante, é cerveja. Não tem medo, mano. Você tem que usar os artifícios que você tem no momento. Apenas comece. O segredo é isso, começar, parceiro. Exatamente. Ó, a Simone Clemente, sua esposa, né? Não, é minha irmã. A sua irmã? Ó, a Simone Clemente aqui. Ah, valeu. É, eu tô falando muito próximo aqui. Show. Ó, Simone Clemente, é o Anderson José, acho que é o Repolho, né? É. Repolho, abraço, Repolho. Tamo junto. Vamos que vamos. O Raul também, abraço, Raulzinho. Raul Salles, meu fecha, meu fecha. Raul fala, meu patrãozinho, o Raul é um moleque da hora, rapidão, não cortando a linha do raciocínio. Raul começou com a gente lá, tá com a gente cortando os cabelos, passou um processinho aí meio delicado, vai ficar um pouco tempo afastado, logo vai estar de volta. Mas ele é mais ou menos aquele funcionário que quer mostrar serviço, tá ligado? Mano, eu tô aqui e tal, precisar, tá ligado? Eu sou com você. Aí ele começou, chegou lá, céuão. Tem hora que eu nem sei que meu nome é Marcelo. Aí ele ficava, ô Marcelo, como é que é aqui? Ô Marcelo, Marcelo, Marcelo. Aí teve uma hora que eu peguei no pé dele, eu falei, mano, para de me chamar de Marcelo. Eu tô pensando que é minha mãe falando comigo, cara. Porque é isso, tá ligado? Ô, porra, velho. Aí o Raul, mano, o Raul é da hora. O Raul é um dos que acompanhou o projeto desde sempre, mano. Raul, eu lembro, moleque bom, viu? Se liga só essa resenha, posso contar? Ó, conta, fica à vontade aí, Marcelo. Eu tô lendo os comentários aqui. Sério, vai mandando aí que nós soltamos. Quer ver, ó, o Lucas Alves e a Simone falou pra você falar do Luan também, que senão o Luan vai ficar chateado. Luan, abraço, meu parceiro. Luan, tá ligado, meu parceiro? Nunca, jamais. Inclusive, mano, eu escrevi aqui, tá no papelzinho do bolso. E o seu nome é o primeiro da lista, tá ligado, meu parceiro? Ó, tá até com papel no bolso, ó. Na hora do salve, se liga só. Conta aí, Celão. Do Raul, mano, ele é molecão, cresceu com o meu filho. É uma história de família mesmo, tá ligado? Eu lembro que nós tava ali cortando o cabelo, tipo, cortando o cabelo ali de boa e tal. E ele vindo da galera lá do fundão, mano, com a tropinha dele. Aí ele subindo assim, empurrando a bike e tal. Aí ele olhou e falou assim, pô, Celão, você tá cortando o cabelo, mano? Que? Só vamos cortar aqui agora, tá ligado? Aí ele já deu um salve no pai dele, o Erenaldo. E a corrente do bem foi se espalhando, parceiro. Tipo, o Raul foi um dos que acreditou no meu projeto. Não só cortou o cabelo comigo, hoje ele trabalha comigo. E escreve o que eu tô falando. Ele vai ter a barbearia dele. Ele vai sair dali um profissional dos bão, mano. Eduardo Miller, Elias, vai tá nesse naipe, mano. Top. Foi bom você ter falado do Raul aqui, mas a Simone tá falando que esse Raul é o seu primo. É o Raul Coelho, eu acho. Raul Coelho, bacana. É meu primo também. É também, né? O Raul Salles, que eu pensei que era o Raul, tá ligado? Não, mas é bom você falar dele. Show de bola. Porque eu conheço o Raul desde jogar a bola com os moleques, né? Raul Coelho, meu primo, mano. Parceiraço, tricolonato também até o final. É meu primo, ele é gêmeo. Tem o Raul e o Rubens, mano. Eu nunca sei quem é quem, tá ligado? Às vezes nós vamos trocar ideia, eu falo, mano, mas aí, solta a voz logo, vai. Você é o Raul ou você é o Rubens, mano? Pô, sou o Raul, mano. Tá louco? É mó barato esse meu primo aí. Mas já fizeram pegadinha com você já, já, né? Não, comigo não. Porque, tipo assim, mano, uma mão não foi pegadinha. Mas eu, tipo, que nem eu te falei de pipoterapia, até hoje eu não sei se foi o Raul ou se foi o Rubens. Começou a chegar as linhas chilenas, tá ligado? Raul, se liga nessa. Você vai lembrar, se foi você, você vai ligar. Nós subimos na laje dele lá em Caeiras, mano, ali perto do campo do Sávio, ali o pessoal do Marcos Assunção e tal, né? Pode crer. Aí se liga, nós empinando pipa, aí a famosa linha chilena, mano, mandei linha pá, aí dei o nó da linha chilena pá pura, pipão tremendão, arrebentando, tipo pipa de franca em Caeiras, eu tava me sentindo. Aí esse meu primo, não sei se foi o Raul ou se foi o Rubens, falou, posso dar uma desbicada? Pode, mano. Na hora que eu dei o bagulho na mão dele, o pipa foi mandado embora. Aí ele, puta, mano. Aí fica a dúvida, eu não sei se foi o Raul ou se foi o Rubens. Aí na hora você fala, calma, mano, tá ligado? Aí eu não sei se eu fiquei com raiva do Raul ou se foi com raiva do Rubens. Na hora, falou, porra, velho, não dei nenhum retão no bagulho. O bagulho foi cheio da linha, molecadinha de Caeiras correndo atrás. Mó bacana. Mano, bacana. Tamo juntão. Da hora. Fiz o meu tia Belardo, mano, parceiraço, hein? Abraço o Raul Coelho. Da hora essa história. Como que é o nome, mano? O Edu aqui também, abraço, Edu. Valeu, mano. O pessoal tá interagindo. Valeu, hein? Show. Minha vida em São Paulo, top. Valeu por acompanhar aí. Fernando Rodrigues, abraço aí também, hein? Celão, próximos passos aí que você pretende fazer. Expandir o seu negócio. O Lava Rápido tá ali, você pretende expandir pra outras quebradas. Como que você pensa assim? Camilo, da hora também essa pergunta toda tá sendo pauleira. No meio, tipo assim, vou quebrar no meio pra não dar pra colar de novo, tá ligado? Mano, já chegaram perguntar se eu já pensei em abrir franquia. Mas pensa, mano. Nós sonha. Nós somos brasileiros, tá ligado? Porém, nós temos que ter os pés no chão. Ainda não é o momento, tá ligado, Camilo? Não vou ser, tipo assim... Nós temos que pensar grande, pensar alto. Mas nunca esquecer as nossas origens. Manter os pezinhos no chão. Que eu sei que, tipo, mano... Pra levar esse nome, Celão... Coisas que acontecem... Vamos falar do Felps também. Coisas que acontecem que tá tudo relacionado a isso. Pra gente dar a nossa marca, se eu soltar... Mano, vai lá, vou te patrocinar. É isso e aquilo. Você tem que saber onde você tá entrando. Tem que entender o jogo. E até hoje, um ditado que diz jus aos acontecimentos atuais. É os olhos do dono que engorda o gado. Não tem como, tipo... Mano, eu penso, tipo... Sair da tesoura, sair do VAP, sair do aspirador e tá só monitorando. Tá ligado, Camilo? Mas, no momento, eu não tô com esse pique pra expandir pra fora. Você tem que pensar em crescer, parceiro. Porque senão se torna ciclo vicioso. Você fica naquela bolha presa ali e fica só, tá ligado? Em rotatividade. Então, você tem que crescer, mano. Abrir esse aspiral, tá ligado? E ir crescendo, crescendo, crescendo. Você se baseia na história do McDonald's. Você pega a história do... Aquele mano da Havan. Você vai vendo que os caras começaram de baixo. A Coca-Cola. E por quê? O que eu tenho de diferente deles, mano? Só eu tenho dois braços, duas pernas. Vontade. Isso é o fundamental, meu parceiro. Tem que acreditar. Então, eu penso, sim, em crescer. Mas, no momento certo. E qual é o momento? Eu não sei. Porém, vai acontecendo, mano. É mais ou menos igual o cabelo. Eu comecei sozinho, mano. Hoje trabalha eu, meu filho, o Raul, que tá com nós agora. O Raul Salles, tá ligado? O Felps passou com a gente. O Felps tá com a barbearia dele. O Gustavo passou com a gente. Gustavo Marques. Então, é mais ou menos isso. O negócio vai... Deixa acontecer. Tá ligado, Camilo? Não posso criar essa expectativa que se torna uma pressão, parceiro. Exato. E sob pressão não sai nada. Tem que estar à vontade, igual aqui. Eu criei maior pressão comigo mesmo. Criei os meus monstros. E aqui é como se nós estivéssemos lá na barbearia. Da hora, um ambiente leve. Recomendo. Quando você chamar de novo, já põe de novo nessa agenda aí, entendeu? E é isso. E marca o Fratus, que ele quer vir também. Tá ligado? Marca o Marcelo Fratus. É, marca ele que vai dar bom na audiência. O bicho é resenha. Não, ô Lucas. Só pra você entender. Quando o Marcelo Fratus se vier aí, você vai ficar com dor na cara de tanto dar risada. É isso mesmo, é isso mesmo, mano. Que aí o cara é resenha. O cara é espontâneo demais. Leve. Meu, top pessoal. Galera que tá entrando aí. Abraço a todos aí. Celão, hora do salve. Dá um salve aí pra galera aí. Que você anotou aí, ou que você lembrar de cabeça. Agora é com você. Eu não vou pegar o do bolso, porque vai ser chato e tal. Mas o primeiro da lista. Aí, Luan. Achou que eu ia esquecer, né? Show. Vamos lá. Pra minha família, pro meu pai, pra minhas irmãs, Galeano, Zeca. Família em geral, parceiro. Quando eu digo família em geral, é mais ou menos desse projeto. Nós fizemos umas camisetas lá promocionais pra quebrada. Que aí entra a família. Eu achava que ia ficar entre nós amigos, tá ligado? Nessa daí, já tá indo pra mais de 850 camisas espalhadas. Franco da Rocha e região. Quando eu digo região, mano, já mandamos até pra outros estados. E é coisas que acontecem no natural. É deixar acontecer naturalmente. Tá ligado, Camilo? Exatamente. E é isso. O salve é pra todos, mano. Todos que estão do outro lado. Todos que vão ver depois. Tem uns salves pra minha esposa, que eu também não posso deixar de passar a batida. É o meu filho que tá aqui comigo, meu projetinho novo aí. Tamo junto, garoto. Meu passaporte pra Europa aí, ó. Aí, é isso. Tá ligado? E é isso, mano. O salve é pra geral, sem exceção. Isso aí. Tá ligado? Vamos fazer. Celão, tamo perto, pessoal. Tamo perto de finalizar o programa. Mas antes disso, eu vou tocar em dois assuntos aqui. Dois assuntos. O Fernando falou assim, ó. Cheguei em Franco da Rocha, logo fui encaminhado para conhecer essa grande família onde somos acolhidos. Fernando Rodrigues. Show de bola. Tamo junto, Fernando. Um abraço. O Anderson. Anderson José. Pode parar. Tira esse nome, ô repolho. Coloca repolho, tá? Depois eu explico o que a gente chama o Anderson de repolho, né? É que senão o Zé vai falar lá ele. Pode crer. A gente vai falar da sua... Ele fez uma pergunta aqui, mas devido aos termos, a gente vai falar, tentar mudar isso. Celão, fala um pouco da novidade que tá vindo aí, que você já sabe o que é, né? Pra falar a linguagem correta, pra não vir dar problemas lá na frente. Pode dar notícia aí, pessoal. Então vamos nessa. Galera, aproveitando esse grande espaço que o Camilo tá nos proporcionando, eu venho comunicar a todos a minha pré-candidatura a vereador para a nossa cidade de Franco da Rocha, junto com a Lorena Oliveira, pré-candidata à prefeita da nossa cidade também. Esse é o projeto que tá vindo aí, Camilo. Solidariedade, juntos somos francos, juntos somos mais fortes. Exatamente. Celão, parabéns, certo? Obrigado, Camilo. E assim, quando a gente fala parabéns, eu vou falar uma coisa que eu sou bem curto e bem grosso. Todo mundo me conhece, sei mais do que ninguém me conhece, não estendo bandeira pra lado nenhum, não gosto desse ramo, né? Porém, se a gente não estudar e não entender, a gente nunca vai, a gente vai tá, como se fala, sendo manipulado. Então a gente precisa estudar, a gente precisa sim de um pré-representante, representante não sei como que fala nos termos. Pra quê? Pra ver certas situações que muitas pessoas não olham. Quando eu falo pessoas, eu não falo nem de cargo. Quando eu falo isso, é referente ao que você sempre já fez, certo? E merece sim a oportunidade, você entendeu? Porque já se passaram muitas pessoas por ali, hoje a gente vê muitas coisas acontecendo e ninguém tá nem aí, e a gente tá cansado, mano. De todos os três anos, quatro anos, vinha aquele velho tal, de não sei o que, preparar um café, vamos conversar? Entendeu? Então o povo tá cansado disso. Então, se você é um pré, ou se for, ou se não for, pra mim você vai ser o celão de sempre, mano. Esse é o segredo, essa é a nossa essência. E tenho certeza que, vindo se concretizar tudo isso, você continua sendo a mesma pessoa que você é, Celão. Amém, Camilo. Agradeço as palavras, muito obrigado. Agradeço mesmo, de coração. E é isso, mano. Precisamos de pessoas novas, tá ligado? Os pessoal tem a mania de ver a política como um lado obscuro, um lado sujo, um lado, tá ligado? Negativo. Mas a política também é lugar de pessoas do bem, pessoas boas, que tem muito a oferecer. E é justamente isso, mano. Eu fui aceito pela população ali onde a gente mora, foi feito esse convite há quatro anos atrás. Pra tu ser um deles, sabe que eu não tô jogando conversa fora. Celão, é você. Celão, tem que ser você. Isso foi criando esse sonho, tá se realizando, a expectativa tá sendo imensa e tamo nessa, tá ligado? Porque, tipo assim, eu tenho essa capacidade de, tipo, que nem você falou, do lado solidário. Se eu consigo ajudar a minha quebrada, por que que eu não vou ajudar quem mais precisa também nas outras quebradas? Que esse é o meu intuito, lutar pelos meus, pelo povo e para o povo, tá ligado? Tô até adotando essa frase porque é isso. O pessoal tá pedindo. Celão, é você. Celão, tem que ser você. Porque tamo preso à velha política, tá ligado? E tá vindo um time bom aí, tá vindo uma galera maneira, tipo, inclusive, mandou um abraço pra Lorena, que Deus a abençoe, viu, Lorena? Tamo junto nessa. E é mais ou menos isso, pessoas do bem, tá ligado, Camilo? Você vê a seriedade no assunto, você vê pessoas dispostas a doar aquele amor pela cidade, o carinho pela cidade, tem o potencial de melhorar, de crescer. Tá crescendo, mas pode melhorar? Lógico que pode melhorar. E tamo aí pra isso. E pra isso acontecer, mano, você tá ligado? Exatamente. Então é isso aí. Galera do chat, muito obrigado. Galera que acompanhou a gente aí desde o início, muito obrigado mesmo. Bate papo bacana. A gente vai marcar com o Celão pra tá vindo aqui novamente, futuramente aí, entendeu? Acontece o que acontecer, tenho certeza que virá. Agradecer todos os novos inscritos. Se não se inscreveu, se inscreve aí. Abraço a todos. Deixe seu like, compartilhe essa live aí pra depois. Que mais que eu preciso falar? Segunda-feira a gente tá de volta aí. A gente vai tá no mesmo horário, às sete da noite. O convidado é misterioso, vou deixar vocês aí no suspense. Show! Beleza? Da hora. Pessoal, de coração mesmo, muito obrigado. É uma satisfação incrível.